Bom pessoal, aí eu já estou na minha cozinha nesta manhã de quinta-feira Levantei mais cedo, fui passar um café Porque hoje é dia da minha sobrinha e meus sobrinhos irem pra casa E pra já deixar tudo adiantadinho, pra dar tempo deles tomarem um café Eu resolvi levantar mais cedo, ajeitar tudo, preparar o café da manhã Para eles tomarem antes de ir para o aeroporto Eles tinham viagem marcada para as nove e quarenta e cinco da manhã Então eu resolvi fazer assim para que eles não saírem, né? Sem tomar um café E nesse momento estou aí preparando as coisas pra eles Bom, assim que eles levantaram, né? Já foram ali pra mesa tomar o café A imagem não está muito boa, gente Porque estava pegando muito a claridade da janela Ficou meio que o brilho ficou intenso Mas dá pra vocês verem que ali estávamos tomando o café da manhã A Dani quer dar bem essa senhora que ela já vai embora A Dani já vai Vai? Vai Chegou a hora dela ir embora Agora ela vai pra casa, lá pro Rio de novo É, já vamos embora Ela já está indo embora pro Rio de Janeiro A Dani está indo pra casa Eu não sei, eu vou tomar japa que eu puder Hã? Eu volto, mas já é porque eu puder, tá? O que é, Fê? Eu não sei ainda Quando eu vou voltar, não Eu vou voltar 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 Vai, se Deus quiser Agora eu te mando 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 Eu sei Aí, e aí, e aí Pronto Eu sei, ai Desculpa uma coisa Pronto, gente, agora já estamos na correria para ir para o aeroporto Né, Alice? Pegou o avião É Isso aí, agora, vamos lá Vamos embora Que Deus tome conta de nós E nos leve em paz Cheguemos E nos leve em paz Então pessoal, sexta-feira Dia seguinte, começando aqui Mais um vídeo para o nosso Canal Meu nome é Elina Fernandes, seja bem-vindo ao canal Fernandes House Como vocês viram pessoal As minhas visitas foram embora Ah, é muito bom quando chega Mas quando vai embora é triste, né? Mas assim, ela ficou só seis dias Não pôde ficar mais Mas foi muito bom As vós amaram a presença deles aqui Gostaram bastante Há muito tempo não se viam E assim, porque a gente pôde aproveitar E levar no lugar A gente levar Nós levamos eles, né? Para passear um pouquinho Onde deu, onde deu o tempo de fazer Na correria ali Mas foi muito bom Foi muito bom Esses seis dias assim Completos mesmo Foram seis dias Que eles estiveram aqui conosco Bom Mas aqui segue agora A rotina normal, né? Trabalho Dia a dia Vamos seguindo E hoje, por sinal, gente Tenho muito trabalho E vou mostrar uma coisa Para vocês, gente Que me aconteceu Ontem De ontem Não sei Mas enfim Vamos a graça a Deus Por tudo Graças a Deus Que tem me dado Saúde e força Para trabalhar Isso é o que mais importa Mas vamos seguindo aqui Com mais um vídeo No nosso canal No nosso canal Gente, na quinta-feira mesmo A noite A tardinha para a noite Veio a Karina E a sua sobrinha Cecília Dormiram aqui com a gente E hoje na sexta da manhã Ela está aí tomando Seu café da manhã Gente, ela é uma princesa Cecília Que gracinha Que ela é Está gostoso? Sim Tem que comer todinho, tá bom? Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Então vamos No caminho vai, gente É muito pesado De nada E quem aguenta isso, gente Depois ela ainda quis ajudar A lavar a louça Mas é uma princesa mesmo Que gracinha, queria porque queria Ajudar a lavar a louça Muito bem Então pessoal Eu estou aqui na minha lavanderia Com muita bagunça Muita roupa, muita roupa Minha máquina é escandalão E olha como é que eu tô aqui Tanquinho, muita roupa pra lavar Mas graças a Deus o técnico Veio aqui e olhou Já tem a peça Amanhã ele vai alimentar Mas eu tenho muita coisa pra fazer aqui hoje E eu não posso dar bobeira Eu tenho que correr Mas antes eu vou dar uma saidinha E na volta eu continuo fazendo isso aqui Bom, gente Agora eu tô aqui na rodoviária Acabamos de deixar a Karina Que vai fazer uma viagem Pra obra de Deus E já estamos de saída Bom, voltando pra casa Continuei com a minha função Ali na lavanderia Primeiro fui dar uma organizada Varrer, limpar E depois, né Dar conta dessa roupa aí Se Deus quiser eu vou conseguir, gente E vamos lá Seguindo Vamos seguir aí Que hoje tem muito trabalho Marcos, eu vou bater, gente Coloquei aqui agora Até porque eu vou enxaguar esses lençóis Gente, tem oito lençóis Se eu não me engano Então eu estou vendo só isso aqui E eu vou não organizar nada Naquelas toalhas Porque não dá pra me lavar Aquelas toalhas hoje Também não vou secar Torcendo a mão, né Porque meu varal aqui da garagem É pouco Pra toda essa roupa Então eu vou dar uma organizadinha Pra ficar melhor aqui dentro Tchau 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 Gente, a imagem está ruim Mas é porque está de noite Mais de oito horas da noite Acabei de liberar agora O vídeo pra vocês Lá no canal De Sonova Petrópolis Liberei agora as oito horas E vim estender a roupa no varal Olha só Quantos lençóis, gente Olha isso Tá vendo Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove lençóis Uma coxa e uma toalha Aí vocês falaram Não, por que você foi botar isso aí fora Essa hora da noite Gente, eu ia estender dentro da garagem Só que eu lembrei Que eu torci na mão Entendeu? Então ia pingar Ia molhar tudo Ia amanhecer tudo molhado Aí eu fui Estender agora mesmo Ó, pessoal Hoje de novo Mais uma vez no varal Aqueles lençóis que eu deixei durante a noite Passaram a noite aqui Já recolhi Só tem dois na garagem Tem dois aqui, né Que é um lençóis e uma coxa Porque Durante a noite choveu Agora já deve estar seco já Mas de manhã estava As pontas ainda estavam meio frias Agora já secaram Mas graças a Deus, gente Olha Acabaram aquele monte de roupa Graças a Deus Tanquinho limpo Aqui só tem um pouquinho de roupa mesmo Mas E as toalhas eu deixei pra depois Que o técnico ficou de vinho aqui hoje Montar a máquina, né Mas ele não chegou ainda E é isso aí, gente Graças a Deus, dei conta A noite, pessoal Ainda consegui ir para o culto Num outro bairro Chamado Esplanada E a noite estava tão linda Tão maravilhosa Que eu resolvi filmar um pouquinho Pra vocês Bom, pessoal O dia seguinte por aqui Como vocês viram O varal ainda é cheio de roupa Gente, eu não me contive Hoje é domingo Um dia lindo Maravilhoso Gente, mas eu não consigo Deixar a roupa acumulada Guardada Mesmo sendo domingo Eu lavei Lavei esse monte de toalha Lavei mais roupa Tá quase seca já E é isso aí, gente Lavei tudo E agora eu tô ali Preparando um almoço Hoje o técnico Veio pra consertar a máquina Ajeitar a máquina Já mostro aqui pra vocês Então, pessoal Esse aqui é o gabinete Da minha máquina Toda desmontada Ó A parte de cima da máquina Ele desmontou ela todinha Daqui aquela parte Fica no meio Agora ele tá limpando É, trabalhe Meu Deus Mas tá ficando novinho, né? Ele tirou até aqui, ó Aqui em cima com a água Vou ter que pegar Ah, então tava vazando por aí Onde comeu Não, aquela peça É o imagem que eu colo lá Já colou? Já colou aí lá Ah, aquela lá da frente É, aquela lá tá colada já Deixa eu laver O fundo, né? Isso Aqui, gente, ó Ele colou aqui Com durepox Onde Comeu A outra peça Roçou aqui E fez um Um buraco É, ficou bem Bem vedado mesmo Ficou limpinho também Ah, é? Faz uma manutenção dessa Ó, sujeira Porque não sai a sujeira Que fica lá E é uma sujeira Com uma crosta, né? Ronde? Ela começa contando Que na roupa branca Ela vai largando aos poucos, né? Ah, é verdade É verdade E você Que tipo de produto Que limpa a máquina Não é possível Descubir o outro produto Eles falam pra jogar água sanitária E deixar dar uma lavada Mas não limpa igual Acho que a melhor limpeza É essa aí Olha Meu Deus Já botemos Tudo Não limpa Uhum Agora O que limpa mesmo É isso aqui Corrinha Sim Dá Dá A manutenção, né? Mas eu faço Na minha direita É Se fizer isso aí Sempre É pra vida toda A máquina É pra vida toda E bom, pessoal Eu já venho aqui Encerrar esse vídeo Com vocês Lembrando, gente Que É Eu gostaria De Dizer pra vocês Que Eu vou fazer mais um vídeo Atualizado, tá? Porque ainda tem muitas pessoas Me perguntando sobre caixinhas Então eu quero fazer um vídeo Atualizado esse ano É Falando Sobre todos os assuntos Que vocês queiram saber Eu deixei uma caixinha De perguntas No Instagram Se você não me segue No Instagram Instagram é Fernandes House Oficial Tá bom? Aí vocês vão lá Se vocês não alcançarem A caixinha de perguntas Ainda Que eu não sei Quanto tempo vai permanecer Acho que hoje mesmo Já sai Vocês É Deixam num direct Pra mim Que eu quero ainda Até quarta-feira Postar esse vídeo Falando sobre terrenos Aluguéis Falando sobre emprego Escolas Bairros Enfim Um pouquinho de cada coisa Que vocês queiram saber Sobre a cidade Vai ser um vídeo Que eu vou fazer Pra esse ano agora Com coisas mais atualizadas Tá bom? E daí Se você tem alguma curiosidade Deixa lá A sua pergunta Que eu vou responder Aqui mesmo No Youtube Tá bom? Gente tem abraço Tem abraço Essa semana Aliás Já era pra ter mandado Esses abraços Mas como eu tava com visita E tal E fazendo vídeo Mais com as pessoas aqui Com as minhas visitas Eu acabei Que esquecendo Mas tem Abraço sim Pra mandar E pessoal Abraço de hoje Vai para Roque Miranda Ela é lá da Bahia Eu quero mandar Um forte abraço Para todos os baianos E um abração De toda a família Fernandes Para você Roque Miranda Que está aqui Nos assistindo É um maior prazer Ter você conosco Aqui no nosso canal O segundo abraço É pra Maiara De Guaratinguetá São Paulo Gente fico muito feliz Tá Maiara Em saber Que você está aqui Também conosco Você aí de São Paulo Um forte abraço Para todos os paulistas Do canal Fernandes House Um beijão Maiara Fique com Deus Então pessoal Foi isso O nosso vídeo Desta semana Tá bom? Não se esqueça De deixar o seu like Comentar o vídeo E eu te espero aqui No próximo Tchau, tchau